Olá a todos do canal Clarinete Músicas e Passeios. Meu nome é Nelson Santiago e hoje eu estou aqui na cidade de Atibaia, aqui no interior de São Paulo. No vídeo de hoje vou falar um pouquinho dos recursos, de algumas chaves que é usadas como recursos no clarinete e o momento certo de usá-las e o momento também que não deve usar elas. Neste vídeo escolhi alguns, possivelmente faria uma série de vídeos sobre esse assunto. No vídeo de hoje vou falar sobre o Fá sustenido na lateral, que são essas duas chaves aqui. Você faz a nota Fá aqui atrás e mais essas duas notas, duas chaves que tem aqui. Então fica Fá e Fá sustenido. Essa nota substituirá esse Fá sustenido que seria apenas o indicador aqui em cima. Ouçam. Agora aqui Ok? É muito importante entender que algumas posições de chaves no clarinete, elas são apenas para ocasiões especiais, não para ser usadas em todos os momentos. Por exemplo, se eu tiver uma passagem Fá sustenido Sol. Por exemplo Essa posição é muito mais tranquila fazer. Mi, Fá sustenido, Sol. Neste caso eu não usaria essa chave lateral. Aqui é muito mais prático fazer. Ou seja, essa chave lateral, essas duas chaves, ela será para alguma ocasião especial. Que ocasião será essa? Por exemplo, na escala cromática. Esta chave lateral normalmente eu uso quando eu tenho uma sequência de notas, por exemplo, Fá natural, Fá sustenido. Por quê? Se eu fizer o Fá natural aqui embaixo e Fá sustenido em cima, vou fazer isso rapidamente. Fica meio embolada a passagem. Então nesse caso, se eu usar Fá aqui e Fá sustenido aqui, por exemplo, a outra que eu fiz era Fá e Fá sustenido. Agora se eu fizer Fá natural aqui atrás e Fá sustenido aqui na lateral, como ficaria? Fica muito mais confortável de fazer agora, neste caso, na lateral. Então eu uso essa sequência de chaves, mas, por exemplo, em uma escala cromática. Aqui eu venho, Dó, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá natural, Fá sustenido, Sol. E na descida também, Sol, tudo solto. Sol bemol na escala cromática tem que ser usado esse. Esta e mais as duas. Então Sol. Este Fá sustenido, ele é o Sol bemol. Então eu vou usar o Fá sustenido aqui, Sol bemol. Então, Sol bemol. Depois eu venho Fá natural, Mi, Mi bemol, etc. Então na escala cromática, por exemplo, essas duas chaves lateral, eu uso. No meu canal tem um vídeo ensinando a fazer escala cromática. É só procurar. Nelson Santiago, escala cromática, é clarinete, que vocês acham no YouTube rapidamente. Possivelmente, eu vou gravar novamente esse vídeo com mais detalhe, com mais calma, em breve. Mas já procura no canal, que é um vídeo muito antigo, mas tem aí no canal. Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. Muito bem, dito isso, por exemplo, algum hino que pode usar isso. Eu não lembro. É que esse hino aqui eu estou lembrando dele em Dó maior. Mas, por exemplo, se eu tivesse essa passagem. Mi, Sol, Fá, Stenido, Fá. Tá bom? Essa posição não vai ser usada aqui no caso, por causa que eu estou fazendo esse hino seria em, para nós, seria Que é o clarinete se bemol, seria um tom acima. Mas no clarinete em Dó seria, por exemplo, um clarinete em Dó, 17 chaves, poderia usar essa posição. Mi, Sol, Sol bemol, Fá natural. Esse hino, por exemplo. Mi, Fá, Fá, Stenido, Sol, Lá, Sol. Mi, Fá, Fá, Stenido, Sol, Lá, Sol. Mi, Fá, Sol, Doce. Então, nessa posição eu poderia. Mi, Fá, Fá, Stenido, Sol, Lá, Sol. Mi, Fá, Sol, Doce. Eu usaria essa posição aqui na lateral. Ela ficaria mais fácil. Então, sempre que eu tenho um Fá natural, Fá, Stenido, também estou tocando aqui agora, não sei nem se o hino, nem se o hino está nesse tom. Porque, às vezes, nós estamos tocando, nós pegamos a hino aqui em qualquer tonalidade e vai tocando. Mas, vamos dizer, talvez seja até a Sininário mesmo. Então, ficaria Mi, Fá, Fá, Stenido, Sol, Lá, Mi. Do que aqui? Soa meio sujo essa passagem, entendeu? Então. Em vez de. Não. O som fica mais limpo. Então, são esses detalhes que, muitas vezes, a gente fala assim, ah, por que que o som está mais, tem uma qualidade melhor, por que que aquele hino toca, às vezes, não fica tão legal quanto outra pessoa, que, às vezes, tem mais experiência, toca, fica mais bonito. São esse tipo de passagem, por exemplo. Então, esse Fá, Stenido na lateral, ele é usado para esse tipo de ocasião. Uma escala cromática, fica muito mais fácil fazer uma escala cromática e mais limpo o som usando a lateral do que usando esse Fá, Stenido aqui. Não porque esse Fá, Stenido, Sol. Fica muito mais bonitinho aqui. Tá bom? E descendo também. Fá, Stenido na lateral. Porém, como eu já disse, para terminar esse vídeo, vou fazer, por exemplo, uma passagem Ré, Fá, Stenido lá. Tem muita gente que aprende as chaves de recurso e aí quer usar o tempo todo, quer usar para tudo quanto é passagem. E não é esse o caso. Por exemplo, Ré, Fá, Stenido lá, que seria um arpejo Ré maior. Aqui é a posição mais natural, que eu tenho esse Fá, Stenido aqui em cima. Se eu usar esse Fá, Stenido aqui... Parece um homem atrasado o som. Se treinar, sai também. Uma hora sai, mas dá muito mais trabalho do que... Ré, Fá, Lá, está legal. Mas na descida, Ré, Lá, Fá, Stenido, Ré, soa um pouco sujo a passagem. Obviamente, com muito treino, sairia, ficaria legal. Mas tem coisas que a gente nem estuda, porque se já tem outra posição mais fácil de fazer, a gente usa a posição mais fácil. Não tem porquê ficar se matando, fazendo uma posição que é complicada. Porém, essa passagem Fá natural, Fá, Stenido, Sol, a gente sempre treina. Por quê? Porque é muito mais fácil aqui. Tá bom? Então, só uma reflexão sobre a posição. Fiz um vídeo bem longo. Era para fazer um vídeo bem curto. Mas tá bom. Creio que deu para vocês entenderem um pouquinho desse Fá, Stenido lateral. Deu até para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Pensar um pouquinho em algumas passagens. Peço desculpas se os hinos eu toquei em outro tom. Depois eu vou até conferir o... Realmente tem outro tom. Agora o... Eu acho que tá no tom certo. Bom, mas não importa. O que importa é o exemplo da passagem do Fá, Stenido e Fá natural. Tá bom? Então, pratique. Quando vocês veem uma sequência assim, em um hino, em um método, Começa a praticar essa chave natural quando for uma sequência cromática. Já treina isso na escala cromática, que vai dar muito bom resultado para vocês. Tá bom? Agradeço pelo vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.